Música Hello meus anjos e irmãs, beleza? E hoje, irmãs, estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft Então pode deixar muito, muito like no vídeo E lembrando pra vocês que é vídeo novo todo dia no canal Então sempre passa aí que vai ter vídeo novo, fechou? E hoje, irmãs, eu estou aqui com o meu amigo Razô Isso aqui tem um porém, cadê ele? Razô! Uai, ele tava aqui agora Será que ele... Ah, não, 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 cadê ele? Razô! Hum, é, eu não sei aonde ele foi parar, viu? Mas, pessoal, eu quero lembrar vocês que as minhas redes sociais estão aí na descrição Então me segue lá que é muito importante mesmo E é o seguinte, eu coloquei altas fotos novas aqui na minha casa Porque tava faltando isso, né? Tava faltando ter as fotos Teve manos aí que tava falando Lobinho, cadê as fotos da casa? É... Quem é? É o Juberal Não conheço, vem embora Tô brincando, Nelson Ei! Ei, vem cá, eu quero uma ajuda sua Quero uma ajuda sua Urgente! Mas calma aí, ou Eu já comecei o vídeo E era o seguinte Era pra mim começar o vídeo junto com você E tu sumiu do nada? É porque eu fui fazer uma coisa Muito mais importante do que seu bi Quero dizer, é uma coisa importante Né? Então, a mais importante do meu vídeo Eu quero ver, eu quero ver o que é Eu preciso dessa ajuda Vem cá, vem cá, vem cá Cadê? É pra onde? É o seguinte Eu comprei isso daqui O que que é isso? Um cofre pra guardar sabe o que? O que? Não sei se você tá sabendo aí Mas eu andei ganhando muito açaí, né? Então, tipo assim Eu tô com bastante açaí aqui O que? O que? O que? É açaí? Isso mesmo Mas, Azor, tem um porém É, o que? Tem que colocar gelo Senão vai derreter tudo Sim, mas isso aqui vai ter A gente tem que construir, então Um cofre Com o gelado Pra poder guardar todo esse açaízão Que tem aqui Porque eu gosto de açaí É uma boa ideia Mas peraí, mas peraí Você tá achando que esse açaí daqui Pra mim e pra você não Mas calma aí Eu acho melhor fazer isso Ah, tá chovendo Pega seus açaí, Azor Pega o açaí de volta Não! Pega o açaí de volta Tá chovendo Vai molhar o açaí Tá chovendo Eu quero fazer meu cofre aqui, ó Ele até fecha Olha aqui Azor, você não tá vendo Que tá chovendo Os açaíes vão tudo estagar Você está roubando O meu açaí Pega isso também Vou guardar tudo Não, bota aqui no lugar Eu quero Vou guardar tudo Aí, ó Já até acabou a chuva já, ô Ah, eu não sabia Que era chuva passageira Mas é o seguinte, Azor Eu vou guardar tudo aqui E, mano Você tá ciente Que hoje Eu tinha combinado com você, Azor De pescar, né? Tá ciente? Tá ciente que hoje Eu combinei com você Que hoje Eu e você Vamos pescar E a gente fez até uma Vamos dizer que uma batalha Pra ver quem pega mais peixe Eu até ia pescar com você Mas eu tô comendo açaí Minha barriguinha tá muito cheinha É, mas o que tem a ver? Você tá cheio A gente tem que pescar, mas Mas vai comer peixe é de noite Tem que pegar os peixes primeiro Até de noite você vai vir com fome Ó, só vai de pescar tá aqui Mas antes de tudo Vem cá, vem cá Chega aqui E aí, pera Onde você guarda meus açaí e meu cofre? Eu guardei lá em cima Depois eu e você Vamos fazer esse cofre Sai quieto aí Só eu e você Vamos saber Aliás Sim É, e o Cônus Vai ficar sabendo? Hum, eu acho que não Porque ele é muito comilão É, você sabe então, né Açaí é seu Mas arrasou E eu coloquei as fotos E aí, gostou? Nossa, ficou muito legal Cadê, cadê? Tem mais fotos pra cá Tem mais pra cá Olha só E mano Essas fotos aqui arrasou É de todas as aventuras Que eu e os manos E você e todo mundo Passou, mano Todas as aventuras Que a gente já enfrentou O dia que eu sabia O dia que foi muito legal Né? Você lembra que eu e você Tava correndo E os dois marmotos Tava junto E tinha dinossauro no meio também? Sim, eu lembro Isso aqui foi O dia foi muito louco Olha só a cara minha E sua de desespero Correndo Pro dinossauro Não pegar a gente Aí Aí o fotógrafo Foi tirar a foto E falou Pai, o sorrisão E a gente tava com medo Né? Chega aqui então Esse dia que eu também lembro Eu e você Foi lá Dar presente Para o Cônus, né? Sim, acho que foi o dia Que a gente conheceu o Cônus É, foi tipo isso E eu lembro Que nessa época aí Ele era mais bonzinho, né? Aham Então Nossa, eu lembro desse dia Eu acho que Nesse dia aqui Nessa aventura Eu não tava não Que eu Eu não tava não É, então Esse dia que eu passei Essa aventura Você não tava Ah, não Não, foi ideia do Cônus Pra você ter ideia Olha só Só nessa foto aqui Você já percebe Que o Cônus fez uma coisa, né? Deu É, oi pra mim Nossa Esse dia aí Nem me fala E aqui Esse aqui que eu não tô lembrando não Nossa Esse daqui eu lembro Eu e você Mas a baixinha Teve que defender a cama, mano Foi uma Alta de uma aventura, viu? É verdade Você tá até sentado aqui na cama Você tá esquecido, hein? Caramba Dá saudade desse dia Olha só, mano Pra vocês terem ideia Eu e a Cônus tá tipo Mó felizão que a gente vai defender O outro tá feliz Só que tá sentado ao mesmo tempo É mesmo? Eu sou muito doida Que saudade Você gostou das fotos, Azul? Eu achei muito da hora, mano Gostei, eu também quero fazer isso aqui Quando eu tiver minha nova casa E eu também quero ter fotos lá Então eu tô doido pra conhecer a sua nova casa, viu, mano? Mas chega aí, Azul Bora então pescar E, mano, é o seguinte Eu tava olhando Dezenove não é vinte É, dezenove não é vinte Porque dezenove é dezenove Mas, Azul Eu tava procurando um local Para eu e você pescar E eu e você Guardar o nosso açaí, né? Não, não, não Guarda açaí aí Pra depois comer Mas, ó Houve boatos Que eu fiquei sabendo Que lá pra essa montanha de cá Lá tem peixes Gandão Gigantão Mas, pera, mas, pera Como é que pro lado de lá vai ter? Se lá não tem água Ou lá tem água? Tem água Aliás, eu não sei Porque eu nunca fui pra lá Mas, pra cá ir no reto Eu sei que tem Tem bastante água Mas, lá em cima Na montanha Eu não sei Mas, houve boatos aí Eu fiquei sabendo Que lá pra cima Eles falaram Que tem peixe Gigantão Um peixe gigantão? Aham, pra você ter ideia Eu fiquei sabendo Que tem peixe Até do nosso tamanho E aí eu acho Que é mentira Um peixe do quê? É, do nosso tamanho Você acha que é verdade Isso daí? Ah, eu acho que não Ei, mas espera Eu tive uma ideia Qual ideia? Já que a gente vai pra esse lugar A gente tem que ter o relógio Pra poder se guiar E a gente também tem que ter Uma bússola, Lobinho Hum, é uma boa ideia Mas, né Não vamos muito longe não Vamos É, não sei É bom pra gente se guiar, né? É mesmo Ó, o bússola tá apontando pra lá, ó É, tá apontando pra cá Mas, ó Bora vir aqui, então E fica perto aí Pra gente não se perder Bora Ô, inteligente Viu? De novo Você caiu aí? Você tem que tampar esse buraco aqui Não, mas nem fui eu que fiz Mas tem que tampar Você que mora aqui perto Hum Você que tem que parar De ficar caindo no buraco Então tá Eu sou distraído Será que você não percebe Toda vez eu caio nos buracos Sempre caio nos buracos E toda vez a culpa é de quem? A culpa é exatamente sua Porque você não tampa nenhum buraco Que você faz Nessa porcaria de chama Que você chama de casa Quero dizer Nessa porcaria de É, calma aí Porcaria o quê? Nada Ah, tá Eu acho que eu Que sei O que é isso? Ah, você tampou um buraco finalmente, né? Pelo amor de Deus Porque todos os buracos o Lobinho nunca tampa Mas vamos lá pescar então, Lobinho Eu tampei buraco coisa nenhuma Eu não sei o que é isso, Azul Não sabe o que é isso? Não Primeira vez que eu tô vindo aqui em cima da montanha Eu não falei com você? Ué Isso daqui é obra sua? Nada disso Eu nunca vi nem aqui Será que é obra do Conos? Não, mas o Conos ele saiu Vou pescar meu peixinho aqui Não tem água aí não É Tem umas caixas ali É isso, pera Que caixas são aquelas? Tem fogo ali? O que é isso? Tá esquisito, Azul Acho melhor a gente sair correndo Não, 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 não Agora que a gente tá aqui Vamos ficar aqui Mas antes da gente entrar ali Eu tinha uma ideia Qual a ideia? Vamos beber suco Quê? Você quer tomar suco? Você já tava tomando açaí? Quer tomar suco agora? Suco da coragem É É verdade isso? Uhum Pode tomar ele Então eu preciso tomar bastante Toma aí, toma aí Eita Que negócio nojento é esse, hein? Não, nem é tão nojento assim Só foi feito com um pouquinho de xixi de gato só O quê? Nossa Eu tenho lá na boca Eu tô brincando Isso aqui foi feito com suco de abóbora Um pouquinho de nada de adoçante Um pouquinho de limão Um pouquinho de... Mas o gosto é muito ruim, viu? E um pouquinho de uva É, ruim demais esse gosto Mas ó, calma aí Eu acho que... Mas dá bastante coragem É, eu acho que realmente eu estou cora... É... Azul me ajuda Eu percebi que não tem como É... Eu voltar É... Como é que eu vou te ajudar aí agora? Pera aí, vai, segura Segura minha mão Segura minha mão Segura minha mão, tá segurando? Tô segurando, vai Vai, então vai segurando Ai, não! Não era pra você me puxar, cabeçudo Eu ia te puxar Meu Deus do céu Socorro, socorro, socorro Você não espera? Socorro, azul Azul Tem... O quê? Para de gritar Tem um cara Tem um camarada todo azul O que é isso? O negócio fechou sozinho O quê? Fechou sozinho? Não, não, não Fechou Deixa eu tentar abrir Não, não, o quê? Não, o quê? O que é isso? Olha ali atrás Eu vi isso e eu tô morrendo de medo Como é que nós vamos embora? Vai lá você, vai lá você Eu vou ficar aqui Não, 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 não Espera, espera Ah, tem escada Nossa, achei uma espada também Ah, eu quero Eu tinha uma espada aqui Deixa eu ver isso Falando nisso Eu esqueci de te mostrar uma coisa Ah, achei outra espada Então você Ai, obrigado Mas por que tem espada aqui dentro? Eu esqueci de te mostrar uma coisa Que coisa? Eu comprei uma roupa nova Vê se você tá bonito Tô, tô bonito É Ih, ficou legal não, viu? Você comprou foi GG Super GG Foi, não, é É porque É porque eu só tinha esse tamanho É, mas ficou gigante em você Mas ela é bonita? É, mais ou menos Não me convenceu É, bonita Se você gostou Mas tá aí sim Mas calma aí, ó Vão cair de fora Você acha que as meninas vão gostar? Você acha que as meninas vão gostar? Não sei Mas eu vou parar e pensar Não agora, Azul Vão cair fora aqui Não, não, não Agora não, agora não Espera aí Não consigo abrir Por que não quer abrir? Volta aqui A gente tem que ir falar Porque aquele músico tá ali, ó Mas calma aí Tá muito esquisito Tem Será que é de verdade isso? Vamos fazer uma fogueira aqui com o moço? Moço, vamos fazer uma fogueira Vou chamar ele aqui Pode chamar ele aqui? Acho que não é uma boa ideia Moço O senhor quer ir fazer uma fogueira Eita Não Socorro Eita, é do mal É o Sonic, Azul É o Sonic do mal Não, não, não Me ajuda Me ajuda Não Vou morrer Vou morrer Me ajuda Me ajuda, Azul Ai, toma 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 Eu sou aqui, né E eu não sei Ele quer saber Que era muita raiva de quem sabe Mas, Azul Ai, abriu Abriu? Vambora, vambora Era ele que tava trancando Nossa, então vambora Mas, Azul O que? Eu e você, mano Conseguimos achar A passagem secreta Do Sonic do mal Sim E eu nunca mais quero voltar aqui Tchau Também não Vambora Corre, corre, corre Não vou nem pescar agora mais não Corre, Azul Conseguindo na humildade Pois cheguei até aqui E há muitos motivos Pra não pensar em desistir Na parceria com vocês Nós vamos até o fim Cada inscrito conquistado É importante para mim 50k aqui comigo Que vamos continuar Mais uma meta alcançada E outras vamos buscar É comparada com uma fase passada No videogame